Pessoal, tudo bom? Então, dando continuidade à série O QUE É, no caso, é O QUE SÃO. Vocês já ouviram falar em seringomas? É bem comum, tá? O que que são, então? São tumores benignos da pele, localizados na região periorbitária, ou seja, aqui, geralmente, múltiplas de até 3 milímetros da cor da pele, avermelhadas, acastanhadas, tá? A causa não se sabe, é uma proliferação do ducto das glândulas sudoríparas ecrinas. Tratamento, ou shaving, ou eletrocoagulação bem levinha, tá? Então, vários tratamentos descritos, lembrando que a gente tira e eles acabam com o tempo voltando, mas são tumores benignos da pele, sem preocupação, tá? Uma queixa muito, muito, muito comum em qualquer consultório dermatológico, tá? Nas bolinhas nessa região. Com certeza você conhece alguém que tem, tá bom? Então, isso são seringomas.